A Xiaomi liberou e você pode atualizar. Vem conferir comigo as novas atualizações da HyperOS Global. Bora lá! A espera acabou, hein, pessoal? A Xiaomi acabou de liberar várias atualizações da HyperOS e é hoje que o seu Xiaomi vai atualizar. Então vem conferir comigo aqui no nosso grupo do Telegram quais são os celulares da Xiaomi que estão atualizando hoje, neste exato momento, pessoal. Pessoal, atualização liberada aqui para o Poco X5 Pro 5G. Galera, olha só. Então a Xiaomi continua liberando atualizações para este dispositivo na versão russa agora, hein? Olha que legal. Se você não sabe como atualizar, no final do vídeo eu te mostro. Poco X5 Pro 5G na versão Turquia. Muito legal. Vários celulares também atualizando. Meus amigos, olha só, pessoal. Mais um Xiaomi Poco X5 Pro na Honda Taiwan. Ou seja, a Xiaomi pegou o Poco X5 Pro, colocou no colo e mandou ele atualizar. Se liga nisso aqui, pessoal. Redmi Note 12 Pro 4G também recebendo sua primeira versão da HyperOS. E essa aqui, pessoal, é uma atualização polêmica demais. Por quê? Porque ela é a HyperOS com o Android 13. É isso mesmo. Está certo isso? Olha só, pessoal. Aparentemente, sim. Eu não sei se a Xiaomi vai enviar a atualização do Android 14 à parte para ele, mas já de cara eu deixo a minha observação. Não faz o menor sentido o Redmi Note 12 Pro 4G receber a atualização da HyperOS global sem o Android 14, uma vez que o Redmi Note 12 normal recebeu com o Android 12, hein? Pode ser um dos maiores vacilos da Xiaomi até agora, hein? Olha só, pessoal. Mais um Redmi Note 12 Pro 4G na Honda Europa, pessoal. Então, aparentemente, é isso mesmo, viu? Rússia, Europa, HyperOS, Redmi Note 12 Pro 4G sem o Android 14. O Poco M5 recebeu o Android 14, pessoal. Então, esses celulares da linha Pro, né? São melhores, mais potentes, né? Devem receber o Android 14. Se não receber, a gente tem que cobrar a explicação da Xiaomi. Não faz sentido, hein? Redmi K60 também atualizando. Poco M5, ROM da Rússia, né? Olha que legal. Poco M5, Taiwan. Ou seja, quando a Xiaomi pega uma família para atualizar, sai de perto. Ela pegou a família Poco e a família Redmi. Temos também Xiaomi 12T, pessoal. Sétima versão da HyperOS para ele. Será que está dando problema, hein, pessoal? Será que tem bug aqui? Olha que interessante. HyperOS 1.0.7, né? Junto com o Android 14. Aqui temos Redmi 12C também na Honda e Taiwan atualizando. E essas aqui são as novas atualizações da HyperOS Global. Como vocês viram, pessoal, nem todos os celulares da Xiaomi que deveriam sair com o Android 14, eles já estão saindo, né? Alguns deles saíram com o Android 13. E como eu falei para vocês, eu não sei se é algum erro da Xiaomi, se ela vai corrigir isso. Se foi algum erro, se foi algum vacilo, tem que corrigir o quanto antes. Qualquer outra novidade que eu souber, qualquer outra atualização que chegar, eu volto aqui e conto tudo para vocês. Só não esquece, tá, pessoal? Deixa o like aí. Se inscreve, ativa o sininho. Vou ficando por aqui. E você fica tech, fica alerta. Até o próximo vídeo. As novas atualizações da HyperOS Global. Tchau, tchau, galera. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus